A rotina foi diferente na manhã dessa segunda-feira no Hospital de Guarnição do Exército em Marabá. Vestidos de branco ou mesmo com o fardamento habitual, os militares reuniram para comemorar o Dia do Serviço de Saúde na instituição, que é o dia 27 de maio. O CITO é responsável pela assistência médica para os membros do Exército Brasileiro e de seus dependentes. Os militares dessa área trabalham como médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros. Mas apesar de instalações próprias para os atendimentos, esses militares atuam em diversas outras situações. Nas missões de paz, eles são essenciais. Em Marabá, o hospital está localizado na Vila Militar Castelo Branco, na VP8. De acordo com o diretor médico do Agagumba, a comemoração é de grande importância. Bastante alegria, digamos assim, estamos comemorando não só nossos trabalhos diários aqui no hospital, esse atendimento dia outurno aos nossos militares e seus dependentes, mas também em memória do nosso patrono, do general de brigada João Severiano da Fonseca. Então hoje realmente é um motivo bastante de descongraçamento, de confraternização do nosso pessoal interno e juntamente com todos os nossos convidados. A foto do patrono do Serviço de Saúde foi exposta durante a cerimônia. O general de brigada João Severiano da Fonseca foi homenageado com uma corbelha de flores. O comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva conta como foi a história desse general, um único de uma família de oito irmãos, que decidiu não seguir a carreira das armas, mas se empenhou nos estudos da medicina na instituição. De uma família bastante tradicional, militar, cuja mãe teve três filhos mortos em combate. E ele participou dos combates durante a Guerra do Paraguai e como era médico, ele também fez a parte toda de medicina, além da parte combatente. Por isso é muito importante para nós reverenciarmos a memória deste grande militar e que é o patrono do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. Na solenidade ainda foram homenageados militares que prestaram bons serviços na área de atuação.